Esta é uma mensagem em áudio por Amber Wolfe, Adironda por Marilyn Harper e Cryon por Lee Carroll, com tradução para o português por Gustavo Amorim. O título da mensagem de Cryon é Imaginando a Vida 4, o Criador. Esta mensagem foi dada durante o evento Fica em Casa de Cryon para Los Angeles em 30 e 31 de maio de 2020. Esta e outras mensagens de Cryon você encontra no site www.cryonportugues.com.br Então, eu estou esperando esta última canalização, esta bela imaginação sobre a qual o Cryon tem nos falado. Então, é isto. Então, vamos ter uma pequena meditação primeiro. Então, você pode simplesmente fechar os olhos e vir para dentro, dentro e dentro. Usando sua respiração, usando sua consciência, usando seu foco para se jogar no centro de quem você é. Aquele belo lugar em seu interior. Aquele lugar onde está o amor, aquele lugar onde a cura está. Aquele lugar onde o seu acássico está, borbulhando para esta vida. E trouxe você aqui, seja a sua primeira vez ou cem vezes. Então, inspirando este saber de quem você é nesta bela família de luz. Sabendo que sim, nós criamos isto juntos. Nós chamamos as energias, permanecemos nas energias. E nós continuamos, conforme prosseguimos, a partir deste dia, do próximo dia, no dia depois. Nós continuamos a trazer luz e cura para o planeta. Através da sabedoria, dos guias que estão ao nosso redor, a comitiva de Cryon e de Adironda, as mães estelares, nós continuamos a sustentar aquela luz. Para todos. Para nós também, mas para todos. E nós somos gratos pelo amor e o serviço dos belos seres na forma. Então, agora, Marilyn Harper e Adironda, e Lee Carroll e Cryon. Muito obrigado. Ah, então, um bom dia para você. Ah, essa última vez, no final de semana, pelo menos até amanhã. Ah, queridos seres de luz, a sua energia irradiante está totalmente aqui, não é? Irradiando, fluindo para fora, para o mundo. Vocês aprenderam tanto nos últimos dois dias. E naquela capacidade, vocês estão reconhecendo a visão da luz que vocês são. Você está entrando, fluindo através, se acomodando, reconhecendo aquela corrente de vácuo que está dentro de você. Aquele elemento de manifestação, de conexão. O que é que você gostaria? O que é que você escolheria? O que é que na capacidade deste mundo, na capacidade de toda a humanidade, o que você está escolhendo? Respire nisso. Você já recircuitou o seu cérebro? Você pode continuar esse processo de reestruturação. Ah, um novo cérebro aí. Mas perceba, aquela frequência com a qual você está aprendendo a viver aqui mesmo e agora, aquela frequência é a nova frequência. Como nosso querido amigo Kryon disse, o novo humano. Que é você. e você está aprendendo como se sente estar naquela corrente de vácuo, naquele fluxo de energia que está fluendo de forma tão suave que cada pensamento, cada sentimento, cada reconhecimento, cada conexão está se manifestando. E conforme aquilo está se manifestando, às vezes, aqueles pensamentos ou coisas que você realmente não quer capitalizar estão se manifestando. Então, é por isso que é tão importante que você pergunte a si mesmo o que é que eu realmente escolho? O que é que eu estou escolhendo ser em minha vida aqui mesmo, agora, para estar na minha vida? respire profundamente e respire uma coisa, agora, sim, eu quero dizer agora. Você pode fechar os olhos se isso te ajudar a focar-se. O que é que você escolheria para estar em sua vida? nós ouvimos todos os tipos de pensamentos. Ouvimos, ah, meu amado, um parceiro, um parceiro de negócios, um negócio, um dinheiro, dinheiro, a loteria, um novo carro, uma nova casa, um novo presidente, um velho presidente. Todo tipo de coisas estão vindo para o mundo. Sim, nós escolhemos muito, não é? observe a forma como você escolhe isso, isso tudo está naquela corrente de vácuo, está naquela frequência vibracional de alegria e de gratidão, de compaixão e gratidão, de elevação e gratidão. Vocês veem um tema aí? Um pouco de gratidão vai muito longe. É, de fato, é o abracadabra. Abracadabra. Nós somos gratos por você. Perceba, naquela energia como nossa querida amiga Peggy Phoenix Dubro disse, você cria aquela figura em oito que vai para fora e traz de volta a você aquilo que você enviou. E é isso que está acontecendo. E é assim que você manifesta neste dia, nesta época. É assim que você cria neste dia, nesta época. É assim que você reconhece. Agora, eu gostaria de dizer algo a vocês. você pode sonhar sobre isso, sentir acontecendo tudo o que você escolher. Mas se você recebe um passo para agir e você não dá esse passo, as chances são de que a energia que você está escolhendo estará um pouco mais lenta em sua manifestação. pois, quando você se apresenta para agir, quando isso aparece para você, você deve agir. Porque aquilo mantém a energia fluindo. É como o dinheiro mantém o mantém em circulação. Apenas... se você recebe apenas um dinheiro e nunca compartilha, o dinheiro para com você, mas se você mantém ele em circulação e continua compartilhando, então aquela figura em oito de energia retornará para você porque você é um bom guardião do dinheiro. O mesmo acontece com a energia ou aquelas coisas que você está escolhendo. se você está sentindo uma energia como se estivesse fluindo através de você para reconhecer aquela frequência, então o universo corresponde àquela frequência. É por isso que nosso veículo Marilyn ensina como canalizar. Ela ajuda você a elevar sua frequência para corresponder aos guias, seu eu superior, seu reino angelical, de forma que eles sejam capazes de se comunicar com você de uma forma um pouco mais livre, de forma um pouco mais confortável, então você se torna aquela conexão divina. Respire esta possibilidade. Se você é aquela conexão divina e você está escrevendo um livro e você não separa um tempo para escrevê-lo, aquele livro será escrito? Não. Este é o passo da ação. Se você está desenhando uma peça, se você está escrevendo uma peça, se você tem todas as ideias passando por sua cabeça, são todas maravilhosas, são todas fantásticas, mas se você não pega um pedaço de papel para escrever, então ninguém poderá ver. E se você nunca compartilhar, então ninguém mais poderá compreender. o livro não é escrito sozinho, sem seus dedos movendo ou sua mão se movendo ou sua boca se movendo e deixar alguém fazer aquela parte. Perceba, acontece o mesmo com a arte. quando você recebe algo, o universo está lá para apoiar universalmente, mas o universo também corresponde àquela energia que você está irradiando para fora. Então, que frequência você está colocando para fora? Que frequência você está irradiando? É aquela frequência que está naquela corrente de vácuo fluindo através das ondas? Aqui na Califórnia e em Los Angeles você pode ver as ondas muitas vezes. É como surfar aquela onda. Surfar aquela onda. até que ela se suaviza em outra onda. É isso que você está fazendo. Surfando a onda. Permitindo a elevação dessa corrente de vácuo para carregar você para a próxima ação a ser feita. Mas, queridos, vocês precisam passar por aquele passo da ação. Pois, se você nunca passar por aquele passo da ação, você apenas permite a energia para estar aqui. Você pode se comunicar e você pode experimentar muitas coisas. Mas, às vezes, aquela ação apenas dá aquele pequeno toque, aquele pequeno empurrãozinho. de forma que o universo saiba que você é sério com relação à sua intenção. Então, nós perguntamos ou pedimos a vocês mais uma vez, o que é que você está escolhendo para estar em sua vida aqui, agora, neste momento? tomem mais uma respiração profunda e esclareça isto. seu cérebro. Seu cérebro está cheio de vários diferentes tipos de vibrações e informações e conexões e sons e amores e luzes e compreensões desde o lugar na sua sala de estar no seu escritório ou mesmo no seu quarto ou mesmo no seu carro mas você não sabe esta é a alegria de estar aqui agora. Aquilo reforça o fato de que tudo é possível para você estar se comunicando conosco e nós comunicando aqui com o seu sistema de orientação o que mais é possível vamos descobrir o que mais nós escolhemos vamos descobrir o que você escolhe você sabe nosso querido amigo Kryon que conclui sua conexão e assim é quando você afirma aquilo e repete você está pedindo que tudo que foi dito está fluindo e completando-se aqui e agora então respire a sua intenção respire suas escolhas e assim é esta é esta é a frequência vibracional da corrente de vácuo esta é a frequência vibracional do HeartMath esta é a frequência vibracional de toda a realidade conforme você está criando conforme você como você é o mestre criador desta dimensão o que é que você escolhe respire isto e saiba que nós também o escolhemos nós o escolhemos também ah queridos seres de luz nós amamos vocês tanto nós vemos vocês nós conhecemos vocês nós sentimos o seu coração com gratidão nós sentimos a sua conexão com amor e o desejo de estar naquela corrente de vácuo tudo é possível nós os amamos profundamente nós os conhecemos e nós oferecemos o Namastê Namastê Saudações meus queridos eu sou Kryon do Serviço Magnético esta é a quarta canalização de quatro para esta série do final de semana e as canalizações também tem sido uma série de vez em quando eu apresentarei uma série e direi encontre as outras é importante e esta é uma delas esta é o número quatro de quatro e as primeiras três são fáceis de encontrar porque há um lugar onde todas elas estão categorizadas e todas elas dizem a cidade onde foram dadas todas elas têm os nomes e os números das partes esta é número quatro antes de eu até mesmo começar qualquer tipo de ensinamento ou o que você pensa ser um ensinamento há algo a ser feito deve ser feito por mim e é tornar você consciente de como você é visto neste momento pelo espírito em um momento nós falaremos sobre imaginando a vida novamente pois este é o tema e tem sido pelas outras três mensagens mas por agora eu quero dar a vocês uma imagem alguma vez você já considerou realmente conforme você se senta aí em sua casa como Deus vê você e por apenas um momento eu quero que você esqueça tudo que foi dito a você porque há regras e doutrinas que dirão a você versos sobre exatamente como você é visto eles dirão que você nasce sujo em pecado que há coisas que você precisa fazer antes de você estar limpo não nem todos outros dirão bem a isto e aquilo e a este mestre e aquele mestre e todas estas coisas e Deus não está olhando para você que Deus não está olhando para você de forma alguma porque você é pequeno demais para aquilo alguns disseram isto alguns dirão isto a você qual é a sua intuição básica neste momento de como você é visto pelo Espírito por Deus eu quero dar a você a imagem não é o que você esperava eu quero dar a você a imagem e este é o ensinamento para trás é a imagem que eu vejo de quem senta-se à minha frente não necessariamente sozinho em suas casas mas esta canalização está sendo dada durante a quarentena durante o tempo dos vírus eu digo isso porque esta mensagem em particular será ouvida por anos e então eu quero colocar num contexto daquilo que eu digo qual é a imagem que nós vemos agora a visão do Espírito a visão do outro lado do véu para você na terra o ser humano não é uma visão como vocês pensam pois quando nós olhamos para vocês nós não vemos um ser humano sentado lá ouvindo nós vemos tanto mais perceba nossa imagem é da sua alma e aquela alma é completa com todas as coisas que já aconteceram com você seu nome entra aqui naquela alma o nome que você não sabe o nome que nós cantamos em luz o seu nome como você o conhece isto é apenas por agora um período curto de tempo onde você está nesse corpo físico nesse planeta chamado terra nós vemos tudo nós vemos a sua alma lá a nossa frente a nossa imagem é de tudo que você já fez todos os corpos nos quais você já esteve não apenas na terra meus queridos você não sente isso você não sabe que você já tem estado por aí você não sabe que esta é apenas uma de muitas você não sente isto e se você tivesse vivido milhares de vidas e se eu dissesse a você bem isto é apenas aqui meus queridos este é o último teste que vocês passaram isso não é outras coisas que vocês não sabem a respeito e nunca saberão ainda não porque está escondido de vocês completamente sempre estará até que você venha para casa saiba há tantas coisas mais em você do que você sabe e é majestoso inimaginável em riqueza de experiências e de sabedoria deixe-me dizer algo a vocês alguns de vocês estão conscientes alguns de vocês estão conscientes de que esse teste pelo qual vocês estão passando agora todas as coisas pelas quais vocês estão atravessando há um déjà vu acontecendo em algumas velhas almas agora que já estiveram aqui já fizeram isto o que eu estou sentindo porque eu sinto isto como eu posso ter passado por isto antes porque eu sei o que está vindo eu sei que a benevolência está vindo eu sei que as soluções estão vindo eu sei que o sol está saindo como eu posso saber disso quando todos estão chorando estão feridos e tão tão raivosos e eu estou sentado aqui dizendo vocês não podem ver a luz isto é porque vocês já fizeram isto antes porque este teste já aconteceu antes em outros lugares e você já esteve lá velha velha alma minha imagem todas as nossas imagens de você retira nossa respiração tira nossa respiração tira nossa respiração esta é a imagem eu quero que você saiba a respeito ninguém disse isto a vocês quando você era pequeno alguma vez alguém te disse isso Deus olha para você e vê grandiosidade em você Deus olha para você sua alma e sabe que lá está uma parte de Deus Deus conhece você como um filho de Deus um amigo de Deus talvez até mesmo Deus ele mesmo é isso que é uma alma é uma pedaço uma parte do todo do universo isso é quem você é quem você é e então conforme começamos o ensinamento novamente esta imagem essa imaginação de vida em particular será como você vê Deus como você nos vê de volta imaginação da vida começa com a ideia de que você se senta numa mesa e a mesa representa a vida como uma metáfora e o que está na mesa e quão grande é e quem está lá e o que acontecerá e o quão amedrotador é você está contraindo doenças você acha que você é uma vítima e simplesmente permanece dentro talvez você esteja praticando com o vírus para poder ficar lá há muitos que aprenderam desde o início desde o nascimento que eles nem mesmo mereciam estar aqui e então lá estão eles sem esperança na escuridão sem compreender um dos princípios básicos e ferramentas de um ser humano é desenvolver uma consciência onde as coisas começarão a agir de forma diferente porque você está lá e você está direcionando seus próprios movimentos você realmente está nós discutimos aquilo que é a consciência e os extremos que foram ensinados para você tanto positivos quanto negativos e enquanto isto sem compreender que a consciência é parte da física você se conecta com o campo literalmente você se torna aquilo que você pensa isso é real tudo mais é fake o medo a ideia de que você poderia ser atingido por um caminhão amanhã se você estiver no lugar errado se você estiver em algum lugar qualquer que seja isso é ridículo porque você é empoderado e você nem mesmo sabe disso você quer saber porque Kryon está aqui para te informar quem você é talvez para te informar como você é visto por Deus mas esta imaginação de vida de hoje é como você vê Deus qual é a sua imagem em sua vida da fonte criativa não use a palavra Deus se você não quiser usá-la não importa você fica tão apegado aos nomes chame como você quiser origem a fonte criativa o amor compassivo do universo que criou você e que te conhece você não está aqui por acaso nenhum de vocês está aqui por acaso todos vocês são conhecidos todos vocês são conhecidos qual é a sua imaginação de vida daquele relacionamento porque meus queridos aquele é o mais difícil porque você precisará desaprender tudo você precisará desaprender tudo para poder se colocar para que você possa cognizar uma verdade que está além de qualquer coisa que foi ensinada a você devido a sua grandiosidade mesmo enquanto eu digo isso a vocês agora vocês não acreditarão quem vocês realmente são você merece estar aqui e ser grandioso você merece ter uma imagem de vida de compaixão e saúde e rejuvenescimento você merece tudo isso você passou por tudo isso para chegar aqui neste momento qual é a sua imagem disso qual é a sua imagem disso quando você vê sua vida e vê seu relacionamento com o Criador você o imagina como belo divino amoroso amigável você regularmente fala com o Espírito e dá as mãos ao Espírito quando você se senta no jantar o Espírito te acompanha ele tem um jantar com você quando você desperta pela manhã o Espírito desperta com você dizendo olá eu te amo é muito bom caminhar meu caminho com você querido Espírito porque eu sei que minha alma está aliada com você minha imagem de vida é Deus porque foi me dito você está pronto que eu fui feito a sua imagem e aquela imagem meus queridos é amor e compaixão perceba este é o humano real o humano real aquele que você está vivendo o humano que você pensa que é é fake é falso aquele não é quem você é aquilo é quem foi ensinado a você que você é e você pode dizer bem mas por que alguém faria isso por que alguém me diria estas coisas quando elas não são verdades e eu direi a você a verdade que em uma energia mais velha eles não sabiam você recebeu os ensinamentos o melhor que eles sabiam a história mais completa que eles pensavam estar lá foi isso que eles deram a você eles não fizeram nada para poder conspirar para controlar você eles deram a você o melhor que eles tinham com amor assim também com seus pais o que acontece é que vocês graduaram-se e como aqueles que estão aprendendo mais e graduam-se para um conhecimento mais elevado as coisas que foram aprendidas primeiro se tornam a versão infantil e você aprende mais você diz ah agora eu posso ter algo mais complexo e aqui está e aqui está e aqui está você é uma parte daquilo que é o Criador e você ter a permissão de fazer isso isto é pensar que a sua imagem de vida pode estar aliada no campo com o Criador de todas as coisas é isto o que ser um com todas as coisas sempre se tratou a unidade de todas as coisas é você e todas as coisas sendo o Criador também qual é a sua imagem de vida e para onde isto vai é bela porque algumas alguns daqueles que estão ouvindo agora eu sei qual é a sua imagem de vida a sua caminhada diária sua caminhada diária há aqueles que dizem eu preciso trazer abundância eu estou preocupado com a minha abundância como eu posso fazer isto bom meus queridos eu acredito que esta foi a canalização número 3 da série mas vamos revê-la como você vai encontrar a sua abundância aqui é onde eu diria que a mudança de paradigma começa em uma velha energia a abundância é dinheiro no banco para que você não precise se preocupar com o amanhã ah se eu tivesse dinheiro no banco na minha conta e soubesse que isso estava vindo eu não estaria nessa condição que eu estou aqui hoje com este vírus este é um pensamento de uma velha energia meus queridos deixe de dar a vocês a definição de abundância abundância é definida como ter o bastante para hoje você entendeu isto? ter o bastante para hoje e então quando você chegar amanhã a abundância é divina você terá o bastante para amanhã naquele dia um dia de cada vez isto é uma vida abundante querido espírito preencha-me com abundância neste dia e me dê todas as coisas neste dia que eu preciso e me alie com o amor e a compaixão de Deus neste dia esta é minha imagem e eu pego suas mãos sua mão e atravesso qualquer coisa que venha no meu caminho a natureza humana é tão interessante não é? vocês têm o modelo disso o modelo absoluto de tudo isso com os israelenses no deserto caminhando em círculos você acha que talvez seja uma história infantil? não é eles foram alimentados cada dia a partir do céu e foi assim todos os dias percebam eles não pararam eles não podiam cultivar nada eles não podiam caçar eles não podiam fazer nada eles eram alimentados todos os dias a partir do céu e quantos dias isso aconteceu antes de você começar a perceber que é assim que funcionam as coisas e você não precisa preocupar com amanhã quantos anos são necessários de ter alimento caindo do céu todos os dias e isso agora se tornou uma metáfora mas aquilo que aconteceu foi real quantos anos são necessários antes de você dizer esta é a forma como as coisas são obrigado espírito por cuidar de mim e me dar abundância eu não estarei com fome porque parece vir para mim de todas as direções não importa o que esteja acontecendo a cada dia cada dia e naquela história vocês sabem o que aconteceu é que eles se preocupavam sobre o amanhã e se não acontecer amanhã bem por quanto tempo tem acontecido uns 30 anos e você está preocupado com o amanhã poderia parar a qualquer tempo qualquer momento esta é a natureza humana hoje não é a natureza humana para onde vocês irão amanhã porque é isso que está evoluindo meu parceiro já disse isso indo para um lugar onde vocês relaxam nos braços de Deus e dizem eu sou uma pessoa abundante minha abundância pode ser aquilo que é sabedoria e amor eu sou cuidado e minha imagem de vida é esta eu sou parte do túnel minha imagem é que eu sou abundante minha imagem é que eu sou sábio porque eu estou conectado com aquilo que é a fonte criativa os mestres deste planeta todos caminharam e fizeram o que eles fizeram todos eles de forma que vocês pudessem olhar para as vidas deles e dizer é mesmo eu posso fazer aquilo e é por isso que eles vieram para mostrar a vocês o que um ser humano pode fazer quando sua consciência é elevada o bastante e seu DNA é ativado o bastante você poderia dizer de forma que suas imagens de vida incluam aquilo que é a fonte criativa parte disso é confuso para vocês ou você pode não estar ainda a bordo se você apenas acabou de decidir ouvir a sacanização sem as outras três talvez você esteja muito confuso você talvez não compreenda nem mesmo uma parte dela mas meus queridos se vocês derem intenção para isso vocês compreenderão há aqueles que estão ouvindo neste momento não necessariamente há aqueles que estão nessa transmissão ao vivo há aqueles que ouvirão isto e isto mudará toda a perspectiva de quem eles são e não serei eu é porque o acasco deles despertará e haverá um ahá e em algum nível eles sentarão-se sozinhos sorrirão e dirão eu sabia que havia mais porque isto é quem você é despertando para a verdade cada um de vocês de que Deus é muito maior do que qualquer de vocês foi ensinado um dia muito maior e isto inclui tudo o que você é ele não exclui nada eu amo a humanidade por estas coisas eu imagino vocês e eu vejo grandiosidade grandeza majestade e mais e é por isso que eu continuo com meu parceiro até o seu último suspiro dizendo a vocês o quão amados vocês são e que vocês estão em um tempo de mudanças severas aguentem firme porque há luz no final deste túnel realmente há e assim é e assim é Obrigado.